Eu quero ouvir essas mulheres trabalhadoras da música, da arte, que é fundamental para a vida. E elas estão alertando para outras coisas também. Mas olha, sem arte não há revolução. O Maia Copes já dizia que praticava isso. Nossa manifestação aqui em diversos lugares do mundo, as autênticas, relembram uma luta histórica contra o capital. E o poder deles está nos jornais de hoje. O Lula celebra, aliás, ao lado do Fernando Collor e do Fernando Calheiros, são seus companheiros atuais, o fato do Brasil ser considerado pelas grandes agências financeiras de investimentos transnacionais como um lugar sem riscos. Um lugar agradável ao capital. Porque a resistência do trabalhador não é tão grande, porque não há as turbulências sociais de outros países da América Latina. Mas nós estamos aqui para dizer não, para refudiar esse tipo de visão. Para mostrar também que mesmo a imprensa burguesa não consegue esconder que, por outro lado, as coisas essenciais para a vida da população brasileira estão em carência absoluta. a educação pública distante. A saúde, o salinhamento básico, o transporte coletivo, a habitação. Por isso a nossa luta é uma luta de classes, mas é uma luta que tem que ter também a leitura das políticas públicas, das contradições no espaço urbano, de todos os ambientes onde a gente pode e deve avançar. Em consciência, em organização, em batalha. Nem sempre aqueles que têm o poder em um determinado momento, nem sempre aqueles que organizam festas de ilusão para o trabalhador com muito dinheiro do próprio capital, do próprio patrão, ou com o dinheiro da máquina governamental, da máquina do poder corrompida, eles mobilizam muito. Mas a palavra da história, aquela que é fecunda, aquela que semeia, aquela que arranca alegria ao futuro, é a nossa, com persistência, com consciência, com luta, sempre. Por isso essa nossa unidade aqui, PSU, PCB, PSOL, as entidades todas que deram lupa para organizar esse ato, a gente sabe como custa no trabalho essa montagem aqui. Esse ato é fundamental, esse ato é libertador. Vamos continuar na luta, vamos continuar na festa. Valeu. Valeu, Chico.